E não é que o Mahito veio de personagem como o Banner Z? A gente vai estar aqui pra estar coletando ele E já vamos ver pra onde que ele vai se meta, cara Porque ele tem uma evolução do Gauntlet Mode Então já se liga aí, deixa o like e se inscreve no canal Pra não estar perdendo nenhum vídeo, galera A gente está aqui... Por favor, muito obrigado Petface É um belo nome para o personagem, né? A gente tem que estar destacando essa parte Se eu não estou enganado, a gente vai precisar de 5 dele Então, vamos estar gastando muita gema Ou não, né? Vai que a gente tem sorte A gente acabou de coletar um sem o PT Coisa linda É, está meio difícil Agora o outro vai vir só com o PT Coletamos mais um, agora eu preciso de 3 Ah, acho que eu peguei outro, hein? Acho que eu peguei outro Acho que eu estou com 4, hein? Vou tentar pegar mais um aqui De uma forma muito acelerada Estou gastando todos os cliques do mouse Aí, pronto Eu acho que foi tudo Se meus cálculos estiverem corretos Foi todos Vamos ver aqui se estão corretos Vamos ver aqui em recente Aplicar Evolve Está lá, galera 5 corretamente Pô, eu sou brabo demais E bom, como a gente está observando aqui A gente vai precisar do Ultra Tokens 35 Ultra Tokens Meu irmão, será que eu vou ter todos esses Tokens? Eu fiz tanto o personagem de Goutledge Mode nessa atualização Que o da Zai já levou todos os meus pontos Pera, é pra cá É no Infinity Vamos ver se esse negócio aí vai estar funcionando ou não A gente tem que dar aquela confirmada, né? 35 Ultra Tokens Beleza Ultra Token Boro Ultra Toque Aizen Mané E agora? É esse aqui? Vou coletar um Vou coletar apenas um Né? Vai que não é Ah, esse aqui mesmo Esse aqui mesmo Então vamos estar comprando vários, né? Vou sair clicando aqui Pô, eles poderiam ter tirado esse negócio do nome do Aizen, né? Isso aí é troll Cara, 268 Literalmente meus pontos todos que eu farmei em 4 dias foram embora Eu já vou estar deixando farmando mais, galera Meu Deus Se eu gastei 400 Pra próxima atualização que tiver Goutlet Eu vou precisar de 800 Beleza Belezinha Belezura A gente acabou conseguindo aqui, galera Os Tokens, ok? Então tá tudo feito A gente já tem aqui o Cursed 4 Isso já é muito importante pra gente não estar fazendo Story Mode Só que eu vou precisar pegar Kills E também eu vou precisar do Mistério Scoob Eu nem lembro qual é a raid que vem disso aqui Mas acho que é a raid do Gojo, né? Acho que é esse aí mesmo Então, beleza Eu não sei o que eu vou estar fazendo agora Eu acho que eu vou em busca das Kills logo, sabe? Não tô muito afim de estar fazendo as Raids no momento Então eu já vou estar aqui Ih, vou precisar da Feed nele Espero que eu tenha todas as experiências necessárias É, eu tenho Tá tranquilo Pô, eu tô achando Que eu acho que o personagem não tem nem os negócios aqui, cara Porque olha só A skill dele é bem básica É, acho que é porque ele é 6 estrelas, né? Então tá Vamos estar aumentando aqui E a gente pode estar vendo que ele tem um Attack Speed muito interessante Eu quero ver ele É, 7 estrelas eu acho É, 6 estrelas Não sei como que ele vai estar vindo Mas enfim E galera, agora eu tô aqui com os inscritos Na famosa raid dos 6 olhos, tá? Basicamente Pô, a gente vai solar isso aqui de uma forma muito tranquila Pra dizer a verdade pra vocês, tá? Sem nenhum problema Sem qualquer problema, melhor dizendo Eu vou aparecer no vídeo Cara, você vai aparecer Na verdade não vai aparecer, né? Porque se você tá com essa Blazing aí Mano, tu tá de cabeça pra baixo? O que tu fez aqui, cara? Que doigra é essa? Enfim, deixa eu tá colocando aqui meu Jeff E vocês podem estar vendo Que a Orb de redução não tá no Jeff Tá na Idol Porque eu fico com preguiça de estar trocando toda hora Essa Orb, tá? Então eu já utilizo normalmente mesmo Aqui dentro Da Idol E o Jeff eu faço no seco mesmo Sem nenhum problema Eu não botei nem a Orb de custo Então, cara, eu não boto nada É muito chato ficar trocando essas Orbs, cara E também é muito demorado Eu tava com zero paciência E aí eu falei Mano, vai sem Orb mesmo Vai sem nada Mas aqui é, digamos que é bem tranquilo Não tem nenhum problema, cara Essa raid aqui é muito fácil E é uma das raids mais bonitas Que tem dentro do jogo E como tem muita gente A gente nem precisa ficar, sei lá Atualizando toda hora, né? E eu gosto de estar muito utilizando a Ryugo nesse mapa Sério, de verdade Uma das melhores personagens que tem Deixa eu tá colocando aqui, ó Pronto, GGzão E agora, basicamente, eu só vou estar colocando o Puget nela Ela pega, tipo, um Fuaoi gigantesco Caso o Sukuna ultrapasse Inclusive, até Mano, que range é essa? Não tinha essa range toda, não E basicamente, não tem nem gameplay praticamente, né? Nem os personagens saem direito Aí eu, tá, cadê meu Goku? Meu Goku tá aqui? Tá aqui, ó, meu Goku Não, isso aqui não é o Goku Cadê meu Goku? Cadê meu Goku? Ah, tá aqui, ó Tá aqui, não dá nem pra ver nada, cara É muito personagem Mano, o cara tá falando que é meu fã Agora tá aparecendo no vídeo, né? O nome do cara aqui é Avacate Avacate Faminto Mas também tem aqui o Void Killer, cara Tem um senhor engraçadão Ele deve ser engraçado Enfim, o que que eu vou estar colocando agora? Eu vou botar ali aqui um Cataculho, galera Eu gosto de colocar um Cataculho aqui também, ó Vem de boa Cataculho do Copyright, né? E pronto Basicamente, agora é literalmente só esperar Cara, não tem muito o que tá fazendo Inclusive, são dois personagens de Corruptura, né? A gente tem aqui o Orme E a Ryugo Mas ela é mais pro dano em área Inclusive, tá em terceiro lugar em questão de dano Vamos ver aqui o que que a gente vai tá conseguindo coletar agora Espero que seja coisa boa Na verdade, vai ser o Cubo A gente precisa tá fazendo isso aqui cinco vezes, cara Mas é de boa Quem fez esse mapa aqui? Joke The Fall Famoso, madão Eu achei que os Cataculhos eram o Chico Como assim, mano? Tá de cabeça pra baixo, né? O sangue já tá na tua cabeça faz tempo Ah, pior que é verdade, mano O cabelo dele tá branco, né? O cabelo lembra o meu Pode pá Pronto, cadê o Boy? Cadê o Boy? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui o Boy, galera Olha só o Boy daqui Olha, iiii Já vai Já vai O cara tá... Mano, o cara tá utilizando Madara aqui É, esse Madara é bom mesmo Pode pá E tá lá GG, né? Bom, agora eu só tenho que fazer isso aqui cinco vezes Acho que falta mais três vezes E bem, agora está tudo preparado Pra eu poder fazer essa evolução, meus amigos De verdade Estou muito ansioso pra tá vendo isso aqui acontecendo E eu tenho que tá desequipando o personagem Pronto Agora sim Devolve Vai acontecer E tá lá Meu Deus do céu Petface transfigurado Vamos ver aqui em recentes Ele não tem mais evolução Ele é um seis estrelas Mano, eu pensava que ele poderia virar um sete estrelas Poderia ter sido da hora, inclusive Enfim, ele tem um Blazing aqui especial Deixa eu tá vendo Da hora, mano Tem uma mão aqui, ó Voando Beleza É, eu não vou tá utilizando Blazing Eu não curto Blazing Bem, obviamente eu vou tá utilizando esse personagem aqui Por ter uma habilidade Eu acho que ele vai ter Infinity, né Pode ter algum upgrade aí De Meta Raid Ou algo desse tipo Então a gente já vai tá testando tudo de uma vez só, cara No Infinity Ele também é barato Então supostamente eu vou conseguir colocar ele Dentro da partida, né Eu tô ansioso pra ver o que esse boneco faz Eu acho que ele vai ser muito meta Bem, galera Já tão aqui farmando, né Dentro do Infinity Vocês podem tá vendo aqui Que o personagem é um iniciante, ok Eu consigo tá dando o upgrade Ele também tem as que Eu acho que parece muito com a do 5 estrelas Pra dizer a verdade Então eu acho que é literalmente A mesma, tá bom Bom, acabei de colocar o polvo aqui no máximo Deixa eu tá colocando uma Dara aqui também Só pra tá ajudando a derrotar isso aí E bem, aqui a gente tem os upgrades, né De RAID 5K Esse aqui já fica de 52K E, cara Ele tá aqui com um milhão de damage E sete segundos por ataque Só que o preço dele tá começando a ficar caro, né 100K Você consegue fazer na RAID Só que aí você precisa de, sei lá, mano As 19 RAID Eu acho que vai ser a melhor pra ele Querendo ou não Solo É muito difícil de tá fazendo Tem que ser em grupo E agora quando ele fica híbrido É quando ele fica mais forte Ele pega um dano full AOI Que mata aéreo Olha isso aqui, cara O personagem é full AOI Mano É simplesmente muito bom Muito bom mesmo Ele vai pegar todos os mapas Ele é simplesmente incrível A gente não tem outra coisa pra tá dizendo Na verdade Ele tem oito milhões de damage Não tem nem booster, saca? E sete segundos por ataque Full AOI Repetindo, full AOI Vai matar as duas vezes Vai ser muito bom E ainda tem mais um, né Que é esse ataque aqui Ele custa em torno de um milhão Dá pra você tá pegando na RAID Isso aqui, com certeza É... Tem onze milhões de damage Sem o buff Então isso é impressionante E a gente vai ver o... Dano dele Com o buff de 300% Que eu vou tá fazendo aqui também, cara Então vai ser um negocinho Bem da hora E a skill dele tá bem bonita, mano Ele... Eu acho que ele dá um pulo E corre muito rápido, né Eu acho que é algo desse tipo Ele corre, 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 corre E vai, pum Dá um socão assim no chão Bom, agora eu tenho que tá tirando Os ataques aqui, né Porque pelo amor de Deus Nossa, tá... É muito ladado Bem, agora ele tá aqui, galera Com um buff de 300% Tá coletando quase 45 milhões Full AOI Matando aéreo Cara, é impressionante Esse bonecão aqui, tá É muito damage mesmo Cara, esse personagem aqui Na RAID destrói Até na RAID dos 6 olhos também Ele é muito bom, né Que bem que qualquer personagem É bom lá naquela RAID RAID muito fácil Enfim, agora ele é um personagem Que dá pra você tá utilizando Em RAID, com certeza E ele também já tem aqui As múltiplas habilidades Sendo que a primeira habilidade dele, galera É tipo um Aizen Só que ele só vai tá clonando Apenas um personagem, tá bom Então não tem como eu tá fazendo isso Aqui no boss Eu tenho que tá indo no modo de treinamento, né Pra mostrar pra vocês Como é que vai funcionar A segunda habilidade dele Literalmente vai dar vida Pra nossa base Vai deixar a gente com uns 7 bilhões 8 bilhões de vida E a terceira habilidade dele Literalmente dá mais damage pra ele Então é a terceira habilidade Que a gente quer ver Eu só não sei se a habilidade Sai depois com o tempo Então eu vou tá ativando Mais lá pra wave 90 mesmo Onde vem os personagens mais fortes, né Não sei se tem tempo de duração Ou algo do tipo Mas enfim Eu acho que vai ser importante E o interessante aqui Que ele tá custando 8 milhões E a gente tem o Madara Que também custa muito dinheiro Então eu não sei se vai dar pra tá colocando Todos os personagens Eu acho que vai dar sim Só a gente fazer um cálculo certinho E eu acho que fica tranquilo Então eu já vou tá colocando aqui Os Katakuri, galera Só pra já deixar preparado Mais ou menos Aí já fica tranquilo Vocês podem ver que não tá passando Nenhum personagem, né Surreal Cara, a gente vai ter muito damage Sério O Madara Mas esse bonequinho aqui Com Fu Aoi Ha! Vai ser impressionante O Madara é quase um Fu Aoi, né Porque a range dele Fica aberta assim Pra maior parte do mapa Enfim, agora só tem que tá esperando E aí a gente vai ver o damage Que esse bonecão vai tá chegando Depois a gente utiliza as habilidades Bom, vamos tá vendo aqui, galera Eu consigo tá fazendo Mais upgrades agora E já toma Aí eu vou esperar vir um buff Enquanto isso eu vou dar Mais um upgrade aqui no Madara Também pra ele ficar com essa range aqui Apelona, né Porque também é importante Os dois personagens pra ganhar, né Que da hora Bom, ele tá pegando aqui 111 milhões De damage, galera O nosso Madara tá pegando 103 milhões O Madara tem mais dois upgrades E ele tem mais um upgrade Apenas, tá bom Que vai pra 134 milhões Só que agora eu preciso de dinheiro, né Eu não sei como que vai funcionar Aqui muito o nosso cálculo, cara Porque aqui tem 13 milhões E aqui são 6 milhões Eu acho que o outro upgrade É o 8 Então 13 20 milhões A gente vai precisar De mais 25 milhões Pelo menos, né Eu não sei como vai tá funcionando Esse negócio aí não, hein Tô meio preocupado Bom, tamo lá Wave 78 Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar Ah, vou colocar uma upgrade aqui Agora a gente vai ter uma noção melhor, né Do preço Irmão Cerca de 21 milhões aí Que a gente tem que tá colocando ainda É... 21 milhões, né A gente tem 19 milhões Tá, eu acho que Vai dar certo Vai dar certo Tem problema não O personagem vai morrer Cara, todos os personagens vão morrer aqui De uma forma muito louca, né Ele vai tá dando Dano nos personagens De lá atrás Enquanto o Madara vai tá dando dano Até os personagens daqui, ó Surreal Ah, esse combo vai ser muito legal Cara, eu vou tá esperando Mais uma Wave Vou esperar mais uma Beleza Vou dar a Cash Out Espero que os cálculos estejam corretos Ah, deu o correto Ufa Beleza Bom, agora literalmente é esperar, né Não tem muito o que tá fazendo Nosso trabalho já foi feito Inclusive, a gente pode tá vendo aqui A gente tem a primeira habilidade Que é o Domain of Perfection Isso aqui literalmente não vai tá funcionando Porque não tem boss dentro do mapa Então não vai tá clonando nada Ou mini boss, né Certamente Aqui a gente tem a Passive Transfiguração Algo desse tipo E vocês vão tá vendo Que aumenta a vida da nossa base Olha só Foi pra 7 bilhões Bom, feito isso Agora só resta a última habilidade Que é a Instantânea Spirit E isso aí a gente tem que tá esperando É, um pouco, tá Ah, meu Deus do céu Não vou tá conseguindo esperar Ah, sacanagem isso aí, hein, irmão Pô, eu odeio esse negócio da habilidade Por causa disso, ó Não consigo tirar Deixa eu clicar em uma Pronto, beleza E a gente pode tá vendo aqui Que estamos com 201 milhões de damage 201 milhões de damage, galera Surreal esse bonecão aqui, pô Loucura Olha ele dando dano aqui, ó Tá dando dano em todo mundo, ó Tá dando dano em todo mundo Ele não liga Ele não liga Inclusive a gente pode até tá colocando Essa personagem aqui, ó Que aumenta um pouquinho O nosso DPS ainda, querendo ou não Eu acho que Eu não sei se essa habilidade dura Pra sempre, galera Agora eu tô na dúvida Ah, mas eu vou já Tô utilizando Já vou tá utilizando Vamos lá A gente tá com 201 milhões Ele foi pra 231 milhões Agora vamos Ó, 322 322 milhões Agora vamos ver Ai, meu Deus do céu Que isso Pô, não pegou, mano Que isso Como que não pegou uma lentidão Nesse cara Caraca, mano Sacanagem Que isso, mano Que tristeza Tive que tá utilizando A habilidade do Madara, irmão Poxa Ah, lembrando, galera Esse aqui O Madara aqui tem 500, né Mas ele não tem Esse dano full AOI Beleza? E o DPS dele aqui O ataque speed É maior também Cara, esse aqui é full AOI, mano Eu amo o personagem full AOI Não tem como Ó, tá com 322 bilhões de damage ainda Tá dando dano em todo mundo ainda Peraí que eu tenho que ficar aqui com a habilidade do Madara Né Pra caso aconteça alguma coisa A gente tá utilizando A gente tá com quase Olha aí, mano O nosso damage O pior que a task de damage tá bugada, né Então eu nem tento coletar nada lá Ah, inclusive eu posso colocar esse pro grid aqui Bom Wave 96 E tamo indo, galera Tá fluindo aqui, ó Dando damage Caraca, mano 3 bi Uuuu 3 bilhões É, vou esperar um pouco, né Será que mata? Será que mata? Nossa Tive que usar, galera Por muito pouco Por muito pouco Se a gente não morre Caraca Que loucura Ó, Wave 99 Não, 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 não Não vou morrer pra esse cara Ufa Eu vou morrer pra esse cara Wave 99 Vai, bate Wave 100 Por favor Não sai, gente Não, 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 não 99, passa, por favor Ufa Batemos Wave 100, galera Meu Deus Do céu E olha que era pra gente estar pegando mais, tá Só que a gente não conseguiu Infelizmente Fazer o que? Que felicidade Wave 100 E no modo Extremes Tem aquele time stop do Gojo Cara Sensacional E o personagem aqui continuou? 322 milhões, galera O DMD fica pra sempre, então Da hora Você pode utilizar a qualquer instante Muito top, mano Que personagem forte Meta dos metas Eu vou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Obrigado.